Oi, pessoal! Amigos, tô começando mais um Pet Zoom com a minha assistente de produção, a Malu, da minha colega Luciana Ferraz. E se você tem também bichos fofinhos em casa, faz um vídeo pra gente, grava deitado, com o celular deitado, que a gente vai exibir aqui no programa. Manda pra esse telefone que tá aparecendo aqui na telinha, que é o telefone da produção da TV Zoom. No quadro A Palavra com o Especialista, eu vou conversar com a doutora Gabriela Cordeiro, que é nutróloga e vai nos contar a importância dessa especialidade e como pode mudar a vida do seu bichinho. E no segundo bloco, eu tenho uma história pra contar com o meu Pet. A gente vai conhecer a Rafaela e a filha dela. A família mudou a rotina e todos fazem a comida do Pet, uma comida AN que a gente chama, alimentação natural. Então não perca, se você tem essa vontade de conhecer mais sobre alimentação natural pro seu bicho. Malu, olha pra câmera, você tá sendo filmada. E você sabia que aqui em Friburgo tem uma empresa de alimentação, produz alimentação natural, a Master Pet. Então, você que não quer cozinhar pro seu bicho ou não tem tempo, a Master Pet é a empresa ideal pra você procurar e comprar a comidinha pro seu bichinho. O Poabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece bife self-service à quilo e prato executivo. Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Pra você que busca saúde e bem-estar, o Poabre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poabre, Avenida Conselheiro Július Arfi, no Espaço Arfi. Há 90 anos, a Casa dos Pobres São Vicente de Paulo completa seu legado de amor e solidariedade. Graças à ajuda da comunidade, já acolheu mais de 8 mil pessoas. Atualmente, está chegando a 200 acolhidos. São servidas aqui diariamente mais de mil refeições e lavadas mais de mil quilos de roupa. A casa só existe graças à ajuda da comunidade e seus 90 anos de trabalho estão apenas começando. A antiga proprietária, Aldoara Casa, disse que... Que aquilo era apenas uma semente, mas que com a graça de Deus se transformaria em opulenta árvore de fruto e de sombra. Essa semente, plantada por generosas mãos, se tornou uma árvore frondosa, cujos frutos são o amor, a compaixão e a solidariedade. Contribua do seu tempo e o seu apoio. A Casa dos Pobres São Vicente de Paulo agradece por esses 90 anos de generosidade e conta com você, para a gente continuar a escrever essa história. Sucesso total! O Corolla Fest continua! Condições imperdíveis só esse mês. Supervalorização do seu usado na troca. 5 anos de garantia Toyota e o melhor preço da região. Corolla Fest, só na Toyo Serra. Convira em toyoserra.com.br No Trânsito Escolha Vida. O novo hospital, bem maior e mais moderno, está nascendo. O nosso hospital terá mais um centro cirúrgico, novo CTI, hemodinâmica, 33 novos quartos, novos consultórios, nova recepção de internação, de emergência adulta e outra pediátrica. E ainda, mais atenção e conforto para você e sua família. Seja bem-vindo ao novo tempo. Aqui tem investimento. Aqui tem saúde. Aqui tem Unimed Serrana RJ. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá, amigos e amigas! No Pet Zoom de hoje, eu vou conversar com a médica veterinária, nutróloga, a doutora Gabriela Cordeiro e vai contar pra gente a importância da alimentação natural pra você dar pro seu bichinho. Bem, Gabriela, primeiramente, obrigada por essa entrevista. Eu gostaria que você falasse pra gente como é a sua relação com animais. Como é que começou, que você queria ser veterinária, contar um pouco da sua trajetória. Oi, Luíne! Obrigada pelo convite. É sempre muito bom falar com as pessoas, falar com você, falar com um programa tão especial como o seu. E a minha relação com a medicina veterinária, com os bichos, como você perguntou, veio desde pequena. Meu pai era veterinário. Então, eu posso dizer que eu fui uma privilegiada por conviver desde pequenininha no meio dos animais. E a minha trajetória, ela pôde variar entre várias espécies, né? Então, hoje eu trabalho com cães e gatos, mas já trabalhei com caprinos, com ovinos e também já fui professora, enfim. A medicina veterinária, ela é bem ampla nesse sentido, não só na paixão pelos animais, mas pra execução de outras áreas também na medicina veterinária, como inspeção de carne, de ovos, leite, por aí vai. Dá, Clana. E, assim, eu sei que há 10 anos atrás, por exemplo, não se falava hoje em dia, ao menos aqui no Brasil, em alimentação natural. Isso é uma atitude relativamente nova? Porque hoje em dia eu vejo muita gente falando muito sobre alimentação natural. Pra mim, hoje em dia, é uma coisa muito natural de falar, inclusive. Mas há 10 anos atrás eu nunca tinha ouvido falar sobre essa especialidade da veterinária. É, de fato, é uma especialidade que vem crescendo, como outras na medicina veterinária. Mas eu costumo dizer que a alimentação natural, ela é uma alimentação que já vem com a gente há muito tempo, né? Os nossos avós, eles sempre deram comida de panela pros nossos pets. E eles duravam, né? Morriam bem velhinhos, com 18, 20 anos. O que não se sabia trabalhar tão profundamente era a exigência nutricional daquela espécie. Então, a exigência nutricional já é trabalhada há muitos anos em outras espécies, como os ruminantes, aves e suínos. E, realmente, na área de pets, ela vem crescendo ao longo do tempo. Já tem bastante tempo, inclusive, que algumas pessoas pontuais trabalham com alimentação natural. E hoje é uma especialidade que vem crescendo bastante no Brasil. E a diferença do que a gente faz hoje, do que os nossos avós faziam, é que hoje a gente tem um conhecimento mais aprofundado, nutricionalmente falando, de cada categoria, cada ingrediente que quer ser utilizado, na porcentagem que precisa ser utilizado. Então, um conhecimento científico pra formular uma dieta 100% balanceada e suplementada. Ótimo. Bem, a minha cachorrinha, a Lola, eu sei muito bem os benefícios que a alimentação natural trouxe de qualidade de vida, melhorou, assim, 100% pra Lola. Mas conta pra gente um pouquinho os benefícios de uma dieta de alimentação natural ao invés de uma dieta de ração, né, industrial. Então, eu bato bastante nessa tecla em relação... Eu não sou uma pessoa que levanta a bandeira contra a ração, até porque existem rações muito boas no mercado. Mas se você me pergunta, né, o que é melhor, se é ração ou alimentação natural, a minha resposta sempre vai ser alimentação natural. Porque na AN, como a gente chama, eu consigo ver os ingredientes, né? A formulação, ela se baseia nos ingredientes naturais, né? A gente vê o frango, a gente vê o carboidrato, a gente vê os vegetais. E a ração, ele é um alimento mais processado. Então, se você ou alguém do seu programa estiver utilizando ração e cada um, enfim, tem os seus motivos, né, pra utilizar, eu sempre sugiro utilizar, comprar uma ração prêmio ou super prêmio, que são de melhor qualidade. Agora, sem dúvida nenhuma, quando faz essa transição pra alimentação natural, é nítido que o animal, ele gosta, ele melhora o pelo, melhora a pelagem, melhora a digestibilidade. Só que é importante ressaltar que cada animal precisa da sua dieta, porque as exigências de cada paciente são diferentes. Então, nem todo animal vai comer a mesma dieta da Lola, por exemplo, né? A Lola e o Cloquinho, que é o irmão da Lola, eles são da mesma ninhada, eles são irmãos, como eu falei, mas eles possuem dietas diferentes. Então, por isso a importância de uma dieta natural e especializada pro seu pet. Ah, certo. É importante porque a dieta vai de acordo com o pet. Então, assim, quem tá nos assistindo agora e gostaria de levar o pet numa nutróloga, aliás, eu vou deixar o arroba aqui embaixo, na telinha da doutora Gabriela. Quem quiser procurar, pode fazer também o atendimento de forma online, é importante ressaltar. Como é que uma pessoa que vai na sua consulta, como é que é a sua conduta com esse animal e com o tutor do animal? Ah, ótima pergunta, Luíne. Antes de dar consulta, principalmente as virtuais, eu sempre solicito exames sanguíneos de rotina pra gente ver. Ah, Gabi, mas o meu paciente, o meu pet, ele é saudável. Mesmo o animal saudável, eu peço exames básicos. Hemograma, função renal e função hepática, porque às vezes o animal tá ali correndo, brincando, comendo normalmente, mas ele pode ter, sim, alguma alteração e a gente não sabe. E aí, se tiver uma alteração, eu faço uma dieta especializada para a patologia dele. Então, são as mais diversas. Tem dieta para animal saudável, como eu falei, tem a dieta para filhote, para idoso, para gestante, para animal com alteração hepática, renal, obeso. Falamos pouco sobre obesidade, mas obesidade também é uma patologia e por aí vai. Então, com a análise desses exames e com uma conversa prévia com o veterinário clínico que o acompanha, porque eu não clinico, apesar de eu ser veterinária, eu me especializei na área nutricional e eu não clinico. Então, essa conversa com o veterinário clínico, para mim, é muito importante. Eu costumo dizer que a gente faz uma junta médica. Então, às vezes eu converso também com o endócrino que acompanha, com o cardiologista, com o gastro e por aí vai. E aí, a partir dessa conversa, eu marco uma consulta e essa consulta leva, em média, uma hora e meia. Nessa uma hora e meia, eu faço uma anamnese bem aprofundada de perguntas sobre o animal, sobre o cotidiano, rotina, os exames, análise dos exames. Faço a formulação da dieta, explico como preparar essa dieta e aí o paciente e o tutor estão aptos a começar essa jornada na alimentação natural. E uma coisa que eu acho legal, gente, reportado no meu depoimento próprio, desmistificar o quanto é difícil e complicado fazer na cozinhar a alimentação natural para o seu bicho. Nesse programa, a gente tem a entrevista com a Rafaela, da Masterpad, que é uma empresa que faz as marmitinhas para os bichos. Mas eu sou uma prova viva que eu não sabia fritar um ovo e hoje eu faço toda a alimentação cozinha para a minha cachorrinha. Então, não é nenhum bicho de sete cabeças, como muita gente acha, que vai dar muito trabalho. O que, de fato, vai ter que você vai ter um acompanhamento, um decontrólogo para o seu bichinho e também vai dar mais qualidade de vida. Aí é uma escolha, realmente, cada um, como você quer ter o cuidado do seu animal daqui para frente. Eu quero dar a melhor qualidade de vida possível. Já que eu me prudifiquei a criar a Lola, eu quero fazer o melhor por ela. Como se eu tivesse o meu filho. A dedicação é ali na risca, né, Gabriela? Exatamente. E é muito descomplicado. Eu posto todos os dias na minha rede social, no meu Instagram, o rango da noite. Os meus cães fazem dieta híbrida, que eu chamo. Então, uma refeição eles comem ração. E a outra refeição eles comem alimentação natural, que é o rango da noite. E as pessoas, muitas vezes, me questionam por que eu faço isso. Por que é o que eu consigo fazer. Cada animal meu come um quilo. Então, eu teria que preparar dois quilos por dia de alimentação natural. O que se torna inviável na minha rotina, no meu cotidiano. Então, eu sempre questiono ao tutor. O que você pode fazer? O que você quer fazer? Então, eu, aí não a doutora, mas a Gabi, optei por todas as noites. Eu dou o rango da noite para o meu pet, para os meus pets. Posto todas as noites o prato deles. Mostrando para o público que é fácil. Porque, muitas vezes, das coisas que eu fiz ali para o jantar deles, se torna o meu jantar. Se torna o meu almoço no dia seguinte. Então, é uma questão de organização e rotina. Que você consegue adaptar para você fazer uma dieta. Nem que seja, pelo menos, uma refeição saudável para o seu pet. É, então, isso já respondendo. Ela já me respondeu. Porque eu ouço muito relatos. Ah, mas o meu cachorro é muito grande. Vai dar muito trabalho de fazer alimentação na troca. Gente, tem a possibilidade de fazer de forma híbrida. Isso aí é... É, não. E eu tenho tutores. Exato. E tenho tutores, inclusive. Eu falo da minha realidade. Mas eu tenho tutores que possuem dois animais com dois quilos. Que eu já acompanhei, inclusive, um processo de produção deles. E eles compraram um freezer. Eles fazem as marmitas mensalmente. Então, você imagina. São dois quilos por dia. Multiplicado por 30. Então, são 60 quilos. Em que eles colocam num freezer. É a família toda envolvida. E foi mó barato, gente. Eu passei a tarde lá com eles, ajudando e tal. E é o que eles... Exatamente o que você falou. É o que você se propõe. Eu falo que dá minha experiência. Porque é o que eu consigo fazer. Mas tem pessoas que, mesmo com animais de grande porte. Também conseguem fazer alimentação natural. E é uma questão, mais uma vez, de organização de tempo. Pra você conseguir fazer as marmitinhas. E aí você pode fazer pro mês todo. Não tem problema. Ah, tá joia. Bom, gente. Se você gostou da nossa entrevista. Entra lá no arroba Gabelspets. Procura saber mais. O que a nutrologia pode fazer pelo seu bicho. E eu acho que você vai gostar. Mas quem vai ficar mais feliz é o seu bichinho. Ele merece esse afeto, esse cuidado. Te agradecer, Gabriela, pela entrevista. Eu acompanho o seu trabalho já há muito tempo. Uma grande fã no seu trabalho. Com certeza, assina embaixo. E obrigada por esse bate-papo aqui com a gente hoje pro programa. Ah, eu que agradeço, Luíne. Eu quero encerrar, então, esse programa dizendo uma frase que eu repito no meu consultório. Que é... Cozinhar também é um ato de amor. Então, pra você que ama o seu pet e quer dar mais saúde pra ele, sem dúvida nenhuma, a cozinha é a melhor demonstração de amor que você pode fazer pra ele. Obrigada. Obrigada a você. O Boabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece bife self-service à quilo e prato executivo. Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Pra você que busca saúde e bem-estar, o Boabre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Boabre. Avenida Conselheiro Július Arfi, no Espaço Arfi. Há 90 anos, a Casa dos Pobres, São Vicente de Paulo, completa seu legado de amor e solidariedade. Graças à ajuda da comunidade, já acolheu mais de 8 mil pessoas. Atualmente, está chegando a 200 acolhidos. São servidas aqui diariamente mais de mil refeições. E lavadas mais de mil quilos de bolo. A casa só existe graças à ajuda da comunidade e seus 90 anos de trabalho estão apenas começando. A antiga proprietária, Aldoara Casa, disse que... Que aquilo era apenas uma semente, mas que com a graça de Deus se transformaria em opulenta árvore de fruto e de sombra. Essa semente, plantada por generosas mãos, se tornou uma árvore frondosa, cujos frutos são o amor, a compaixão e a solidariedade. Contribua. Doe seu tempo e o seu apoio. Juntos podemos continuar transformando o vidro. A Casa dos Pobres São Vicente de Paula agradece por esses 90 anos de generosidade e conta com você, para a gente continuar a escrever essa história. Sucesso total! O Corolla Fest continua! Condições imperdíveis só esse mês. Super valorização do seu usado na troca. 5 anos de garantia Toyota. E o melhor preço da região. Corolla Fest, só na Toyo Serra. Convira em toyoserra.com.br. No trânsito, escolha a vida. O novo hospital, bem maior e mais moderno, está nascendo. O nosso hospital terá mais um centro cirúrgico, novo CTI, hemodinâmica, 33 novos quartos, novos consultórios, nova recepção de internação, de emergência adulta e outra pediátrica. E ainda mais atenção e conforto para você e sua família. Seja bem-vindo ao novo tempo. Aqui tem investimento. Aqui tem saúde. Aqui tem Unimed Serrana RJ. O que está acontecendo? Nada, mamãe. Você está um pouco chateada. Não. Está de boa? Não, estou de boa. Então, está bom. Então, não precisa chorar. Não. É. Oi, amigos e amigas. Hoje, eu vou conversar com o Floquinho. Ele é uma graça de cachorro e come alimentação natural. A gente já entrevistou a nutróloga, a gente já entrevistou a nutróloga, a doutora Gabriela. E eu estou aqui com a família dele, com a mãe bichológica, a Isabela. Oi, pessoal. E a avó bichológica ali, a Rafaela. Gabela, conta para mim como é que é a alimentação do Floquinho. O Floquinho, ele já come alimentação natural desde que ele chegou? Sim, ele come alimentação natural desde que ele chegou. E a minha mãe, ela fez um curso cachorro verde. E a nutróloga acompanha a alimentação dele. Toda a alimentação dele, ela faz a alimentação dele duas vezes por mês. E naquele potinho ali, ó. Ah, é? Olha aqui, elas trouxeram o potinho. Olha que legal. Tem a camada primeira da proteína, da carne. O arroz. E a Isabela, ela leva uma cúrcuma? Leva, cúrcuma e pimenta do reino. Está vendo, né, gente, como é que o cachorro come super saudável? Mais saudável que eu. Com certeza, mas não dá pra ser todos nós, pelo outro lugar. Aqui tem o que, na tela de legumes, por conta? Tem chuchu, tem cenoura e... Abobrinha. 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 E aí, como vocês estão percebendo, olha o pelo do Floquinho, é super brilhoso. O Floquinho vai voltar ao veterinário? Ele fica muito doente? Não, ele é bem saudável. Ele vai raramente no veterinário, porque ele não tem nenhum senso. Não tem problema de pele, nem de intestinal. Ah, que legal. Que bom. Está vendo como é que vale a pena a gente fazer alimentação natural? E em casa, como é que foi? Como é que é hoje em dia a rotina sua e da sua família? Então, é sempre, tipo, a gente divide as tarefas. Eu corto os legumes, a minha irmã bota nos potinhos, a minha mãe cozinha o arroz e a carne, e o meu pai bota tudo lá no freezer. Ah, legal. Então, é um trabalho em conjunto da família toda. Sim. Em prol do cachorrinho. A gente ama muito ele. Eu sei, com certeza. Então, a focura dessa não tem como não amar, né? É verdade. E aí, vocês cozinham essa parte de fazer a comitinha dele? Vocês fazem toda semana? A gente faz duas vezes ao mês. Quer dizer, mais ou menos 15 potinhos por vez. Ah, então, já faz a produção mais ou menos duas vezes ao mês. Sim. E aí, depois, vocês congelam esses potinhos? A gente congela. E aí, vai descongelando? Conforme o dia. Por exemplo, aquele ali é do dia de amanhã. Aí, a gente já tá deixando descongelar. Ah, gostei. Tá vendo, gente? Vocês que gostam, querem dar uma qualidade pro seu cachorro, procurem saber mais a respeito da nutrologia animal pra ter um cachorro, assim, um pouco saudável ou um pouquinho. E é claro, lembrando que a gente sempre tem que dar muito amor e afinar com os bichinhos, assim como a gente dá pros nossos familiares. Quero lembrar vocês, se vocês têm bichos em casa e vídeos, manda pra gente. A gente vai ter orgulho de exibir aqui no programa, nesse WhatsApp aqui que tá aparecendo na telinha. O Poabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece bife self-service à quilo e prato executivo. Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Pra você que busca saúde e bem-estar, o Poabre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poabre, Avenida Conselheiro Július Arte, no Espaço Arte. Há 90 anos, a Casa dos Pobres São Vicente de Paulo completa seu legado de amor e solidariedade. Graças à ajuda da comunidade, já acolheu mais de 8 mil pessoas. Atualmente, está chegando a 200 acolhidos. São servidas aqui diariamente mais de mil refeições e lavadas mais de mil quilos de bolo. A casa só existe graças à ajuda da comunidade e seus 90 anos de trabalho estão apenas começando. A antiga proprietária, ao doar a casa, disse que... Que aquilo era apenas uma semente, mas que, com a graça de Deus, se transformaria em opulenta árvore de fruto e de sombra. Essa semente, plantada por generosas mãos, se tornou uma árvore frondosa, cujos frutos são o amor, a compaixão e a solidariedade. Contribua, doe seu tempo e o seu apoio. Juntos podemos continuar transformando o vivo. A Casa dos Pobres São Vicente de Paula agradece por esses 90 anos de generosidade e conta com você, para a gente continuar a escrever essa história. Sucesso total! O Corolla Fest continua! Condições imperdíveis só esse mês. Super valorização do seu usado na troca. 5 anos de garantia Toyota. E o melhor preço da região. Corolla Fest, só na Toyo Serra. Convira em toyoserra.com.br No Trânsito Escolha a Vida. O novo hospital, bem maior e mais moderno, está nascendo. O nosso hospital terá mais um centro cirúrgico, novo CTI, hemodinâmica, 33 novos quartos, novos consultórios, nova recepção de internação, de emergência adulta e outra pediátrica. E ainda, mais atenção e conforto para você e sua família. Seja bem-vindo ao novo tempo. Aqui tem investimento. Aqui tem saúde. Aqui tem Unimed Serrana RJ. Agora, eu vou entrevistar a Rafaela, da Master Pet, que tem uma empresa de alimentação natural. Como é que surgiu a empresa, a Master Pet? Como é que surgiu a ideia de você abrir essa empresa? Oi, Luíne. Primeiramente, obrigada. Então, na verdade, o plano nunca foi sair dos negócios do meu pai. Só que foi acontecendo. Eu comecei... Na verdade, eu me preocupava muito com a minha alimentação. Eu me preocupava também com a alimentação do meu cachorro. Só que eu nem fazia ideia que existia alimentação natural. Então, eu nunca deixei ninguém dar nada que não fosse ração. Nunca deixei... Nem petisco. Eu não dividia nada do meu prato. Eu me preocupava de verdade. Um dia... Eu já estava nessa onda de super natural, de eu cuidar da minha alimentação, de descascar mais e desembalar menos. Então, um dia, rodando no Instagram, eu vi uma nutricionista falando sobre alimentação natural e sobre como ela tinha mudado a alimentação do cachorrinho dela. E ela sugeriu... Falou antes, ela tinha aprendido, que era no site da Silvia, do cachorro verde. Eu falei, gente, que absurdo dar comida para cachorro. Eu não fazia nem ideia que podia uma coisa dessa. Então, eu fui lá para olhar. E aquilo começou a fazer muito sentido para mim. Eu olhei o site dela de cima abaixo e começou a fazer muito sentido. Porque, sabe, quando a gente vai... A primeira coisa, quando a gente começa a fazer dieta, quando a gente começa a se preocupar com a nossa alimentação, é tirar os industrializados. É comer mais comida de verdade. Então, não fazia sentido eu continuar a vida inteira do meu cachorro dando só industrializado. Só saco de ração fechado, que fica lá na prateleira anos. E aí, estudei todo o site dela. Ela tem ainda um curso para tutores, que ela ensina a fazer alimentação. Porque dar comida de verdade não é ser dar qualquer coisa. Tem toda a quantidade certinha. Então, eu fiz o curso dela e mudei a alimentação do meu cachorro. Mas só porque ele era muito mimado, ainda é. Super ruim de boca. E ele estava ficando muito magrinho. Então, eu troquei a alimentação por causa disso. E, cara, ele começou a comer tão bem. Começou a fazer festa para comer. Eu fiquei empolgada só por isso. Nessa época, era mais ou menos 2018, a minha mãe tinha uma poodle que já estava aí com seus 17, 18 anos. Ela já não levantava mais da cama. Ela sempre ficava deitada. Ela não fazia festa mais para a gente. Ela já fazia xixi deitada. Não levantava nem para fazer xixi. A boca dela era podre. Fedia muito. E por conta da idade avançada, a gente já não podia mais fazer a limpeza. Então, se ela estivesse no mesmo cômodo que a gente já incomodava muito. Então, eu lembro que eu falei com a minha mãe, poxa, vamos trocar a alimentação dela. Eu já estava cozinhando para o meu cachorro mesmo só porque a gente já sabia que o fim estava próximo. Então, para dar uma última alegria para ela. E aí, eu lembro que, algum tempo depois, ela voltou a fazer festa para a gente. Ela já não fazia mais xixi deitada. A boca dela ainda estava podre porque a gente não tinha o que pudesse ser feito. Só que já não incomodava mais se estivesse no mesmo cômodo, sabe? Não perdia daquele nível. Então, eu fiquei muito empolgada com o negócio. Eu vi que o negócio era realmente bom. Eu lembro que eu falava para todo mundo. Nossa, eu troquei a alimentação do meu cachorro. Eu lembro que eu falei com o meu pai. Depois do meu pai, sabe a Kika? Estava assim, agora está assim. Ele falou, sério? Eu também quero. E ele tem dois cachorros. E aí, eu comecei a cozinhar para o meu cachorro, para a minha mãe e para o do meu pai. E muito empolgada, vendo que eu acreditava no negócio. Eu via que o negócio fazia diferença realmente na vida do cachorro. E aí, eu pensei, por que eu não uso o útil ao agradável? Eu faço disso o meu trabalho de verdade, sabe? Então, eu fui atrás da nutricionista veterinária, que é a Natália Breder. A doutora Natália Breder está com a gente até hoje. Confio cegamente nela. Fui atrás também da parte burocrática. O meu computador me ajudou muito a ver todos os papéis. E ainda fiquei um ano, um pouquinho mais de um ano, fazendo na minha própria casa. Mas já com a ideia de crescer. Muito bacana. Então, foi a partir da sua relação afetiva com a cachorra, a cachorrinha da sua mãe. Com o seu cachorro, com a Ariel, que é um instituto super bonzinho. Está sempre fazendo sucesso nas postagens da Masterpad. E você começou a ver o quanto a alimentação natural mudava, né? E de uma forma rápida, né? A recuperação do cachorrinho. O quanto era uma nutrição, uma comida de verdade, né? A gente sempre fala que a alimentação natural é uma comida de verdade para o seu cachorro. Aqui em Friburgo, você viu um potencial a ser explorado para esse mercado, essa empresa, para esse ramo de alimentação, para bichos? Então, quando eu pensei em mudar a alimentação do meu cachorro, eu não queria cozinhar, porque dá trabalho, dá muito trabalho fazer. Eu queria comprar pronta, só que não tinha. Eu acho que só tinha em São Paulo e uma empresa no Rio que fizesse, só que não entregava em Friburgo. Então, Friburgo estava carente nesse ramo, né? Sim, sim, com certeza. E a empresa, a Master Pet, é focada em que vocês produzem tanto alimentação para gatos, quanto para cachorro, não é isso? Uhum. Um cachorro, assim, uma pessoa, um tutor, que queira comprar uma alimentação geral para um cachorro saudável, isso é possível, né? Ele vai te passar... Como é que ele te passa o peso? Isso. Tem um cardápio, um surtido para o tutor escolher? Exatamente. A gente tem três dietas diferentes para cães e todas as nossas dietas foram elaboradas considerando um cão saudável. Então, o primeiro contato que o tutor fizer comigo, eu vou perguntar algumas... Eu vou pedir algumas informações do pet, como raça, peso, idade, nível de atividade, se ele tem algum problema de saúde. E a partir das informações, a gente vai calcular a quantidade ideal para ele. Mas caso o tutor tenha algum animal, assim, com uma dieta específica que o animal precise, é possível eu trazer uma dieta elaborada por uma nutróloga e dar? Vocês fazem assim? No primeiro contato, se o tutor relatar que o pet tem algum problema, seja cardíaco, renal, diabetes, ou qualquer outro tipo de problema, a gente encaminha ele para algum nutricionista veterinário para ele prescrever uma dieta específica para a condição dele. Então, a gente tem um dia da semana... Toda semana a gente tem um dia de produção só dessas dietas personalizadas. Entendi. Excelente. E, no caso, aqui faz... Eu sei que não faz apenas alimentação natural. Você tem uma outra gama de produtos, né? Isso. O nosso principal é alimentação natural para cães e gatos, mas a gente tem também caldinho de ossos, a gente tem petiscos, três sabores diferentes hoje, os petiscos assados são fígado, frango e pernil. A gente está entrando no mundo dos desidratados. Por enquanto, a gente tem frango e fígado bovino. E a gente tem também bolo de aniversário para cachorro e para gato. Muito legal. E hoje em dia, qual a sua produção de marmita, né? De alimentação natural mensalmente? Para esses cães dos três sabores aí, que tem um cardápio de três refeições sortidas. Então, a gente, graças a Deus, a gente está crescendo. A gente está caminhando para uma tonelada e meia por mês. Chegando lá. Caramba, é bastante comida. Tem bastante cachorrinho comendo alimentação natural em Priburgo. Gostei disso. E vocês entregam para de Priburgo também? Ou é possível? Então, a gente tem algumas pessoas de Teresópolis, só que eles mesmos conversam com a van, que sai daqui para Teresópolis, e a gente combina o horário certinho, o motoboy leva até a van, e eles já estão esperando lá na rodoviária, em Teresópolis. São poucas pessoas por enquanto, porque ser um produto congelado não pode ficar muito tempo fora do freezer. Mas, querendo, é possível. Legal. E, assim, para quem ainda não descobriu a alimentação natural, o quanto isso é benéfico para o seu bichinho, tem algum plano que você possa fazer? A pessoa pede, não sei, uma semana de degustação para ver como o bichinho vai aderir a essa nova alimentação? Sim, exatamente. A gente trabalha com planos mensais para aquele tutor que já está decidido a mudar mesmo a alimentação dele. E para o tutor que quer testar primeiro, ver se o cachorro vai gostar. tem muitos cães com paladar bem exigente, o Ariel é um deles. Então, a gente tem o kit de degustação, que é uma caixinha com só sete porções, que tem tamanho perfeito para o cachorro testar. E, se ele gostar, já fazer a transição para a alimentação natural. Obrigada. Obrigada, Rafaela e Ariel, pela entrevista. Ariel estava aqui quase dormindo super relaxado no colo da manchológica dele. E, para você que quer fazer alimentação natural, está aqui o arroba da empresa Master Pet. Entre em contato e vem saber mais sobre essa nova comida para o seu bicho, que você vai dar mais qualidade de vida para ele. Bom, agora minha assistente de produção vai tirar um descanso. A gente chega ao final desse Pet Zoom e me aguardo no próximo, todas as sextas-feiras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho